Não importa o que foi que te aconteceu, não importa o que te aconteceu, importa o que você decide fazer com o que te aconteceu agora, é isso que separa perdedores de pessoas de sucesso, é isso que separa pessoas que vão contar suas histórias fatalísticas como desculpas para quem são, e é isso que separa pessoas que vão pegar a sua história e a história que vão contar sobre a sua vida de sucesso, de exemplo, é a mesma coisa. O que muda é como você se sente diante das histórias, se você se sente vítima e perdedor, ou se a tua história é a história que você vai contar sobre a tua vida, e o mundo vai ter orgulho de você, mas o mais importante é o orgulho que você vai ter de você, o orgulho que as pessoas que estão ao teu redor vão ter de você, e o que diferencia uma decisão de você colocar a sua vida em primeiro lugar, de você colocar os seus sonhos em primeiro lugar, porque é como se eu falasse para vocês, eu tenho a decisão gente, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho o que você pode fazer, eu tenho o, sei lá, eu tenho um curso para você, co-criador milionário, vai lá para São Paulo dia 4 de abril, e você vai dizer, não, mas eu não tenho dinheiro, não, mas eu não tenho tempo, não, mas eu não consigo, são desculpas que você dá quando você não está em primeiro lugar na tua vida, eu estava em primeiro lugar, e é por isso que hoje você está me assistindo, não importava o preço que eu tinha que pagar, enquanto as minhas amigas estavam na festa, na balada, eu estava estudando, mas e hoje? Hoje eu posso sair daqui agora, ir para uma baladinha em Miami e voltar no dia seguinte, uau, isso é real, eu posso na balada que eu quiser, a hora que eu quiser, em qualquer canto do mundo, essas são escolhas que nós fazemos, quando você decide estar em primeiro lugar na tua vida, dinheiro para você investir em treinamento, em livro, ou estar aqui como hoje o teu tempo, ou escolher comprar um livro que é 50 reais, quando você compra cigarros, quando você compra um cafezinho todos os dias, são escolhas que a gente faz, quando você decide que você está em primeiro lugar, que você chegou no teu limite, que agora você assume a tua vida de volta e você se empodera disso, não tem nada a ver com dinheiro, porque você está criando a tua realidade, tem a ver com decisão, tem a ver com consciência, quando eu fiz a formação com a MIT Goswami, minha primeira formação com a MIT, que hoje eu sou multiplicadora do ativismo quântico no mundo, eu não tinha dinheiro, eu co-criei a formação, eu ganhei a inscrição do curso, eu ganhei as passagens aéreas, do nada, do nada, ou seja, do vácuo quântico, eu co-criei literalmente, não tem nada a ver com dinheiro, nada no mundo, tem a ver com decisão, tem a ver com vontade, tem a ver com interesse, tem a ver com sonhos, tem a ver com consciência, e é disso que nós estamos falando, é você aguentar essa dor e pensar, quem você vai ser daqui cinco anos, daqui um ano, se você não tomar uma decisão agora, uma decisão como um dia eu tomei, de que chega, de que acabou, de que agora eu estou em primeiro lugar, eu estou no comando da minha vida. Eu estou no comando da minha vida.